Música Superior Tribunal de Justiça determina que o Tribunal de Justiça do Piauí analise pedido de habeas corpus de envolvido em pirâmide financeira. O empresário envolvido foi preso em dezembro e era responsável pelo fundo rotativo solidário de habitação, que oferecia financiamento de casa própria sem juros e sem fiador, com a promessa de entregar uma carta de crédito em até 30 dias. Caso o integrante levasse um novo associado, a entidade prometia um aumento nas chances de ser contemplado. A defesa do empresário impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí, alegando que a prisão não tinha fundamentação, mas o pedido foi negado. No STJ, a defesa pediu liminarmente a concessão da liberdade provisória, prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, e no mérito, o acolhimento do habeas corpus. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou a liminar, considerando que o que foi alegado pela defesa não teve apreciação do juízo de origem, o que impede a análise pela Corte Superior, porque isso configuraria a indevida supressão de instância. Mas a ministra concedeu habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Piauí examine o pedido liminar. Legenda Adriana Zanotto